Me chamo Rafael, tenho 39 anos, atualmente estou na segurança do trabalho, a gente faz atendimento da parte de saúde, segurança do trabalho, tem também a parte de meio ambiente, ISO e 5S, a gente tem o programa 5S e também fica junto com o setor da segurança do trabalho, então acaba abordando todas essas atividades. Estou há praticamente 6 anos, quase 7 anos. Olha, todos os colegas que passaram, tanto no setor, quanto os colegas dos setores, seja administrativo ou operacional, são todos dedicados e focados. A sua grande maioria comprometidos com o trabalho e eu percebo que muitos deles visualizam o que a empresa precisa, o que ela é, o que ela oferece, os resultados que ela almeja. Então isso sempre é conversado nos grupos, nas rodas dos colegas e é unânime, seja no setor ou no outro, todos falam a mesma língua. Principalmente profissional, posso falar, pessoal eu tive também um ganho pessoal muito bom aqui dentro da Marini, mas profissional é sem tamanho. Foi muito satisfatório o tempo que eu estive aqui, que pretendo estar e a empresa sempre foi muito alinhada com meus valores. Acredito que isso que tenha se destacado mais durante esse período. Aqui dentro, tanto eu quanto meus colegas do setor aqui, a gente sempre conversa sobre isso, a gente tem muita liberdade profissional. Então consegue atuar com bastante eficiência, tem um grande respaldo da direção e sempre somos cobrados para fazer o mais certo possível, o mais realista possível. E isso também acaba tendo um retorno da direção com relação a essa liberdade profissional que nós temos hoje. Alguns anos atrás, logo que eu entrei aqui, vinha passando por muitas fiscalizações. E essas fiscalizações, elas vieram numa época em que eram bastante difíceis. E a gente sofreu um bom tempo com isso, para tentar entender, interpretar e correr contra o tempo, para solucionar algumas divergências e atender essas demandas das fiscalizações e auditorias. Então, houve um tempo em que nós tivemos bastante dificuldade em vencer os prazos, que eram curtíssimos. Era quase que inviável trabalhar daquela maneira, mas o que nós mais valorizamos aqui, que eu trabalho em equipe, a gente conseguiu e deu certo. O que me marcou foi um momento específico, esse dia, acho que nunca vou esquecer, em que a direção, ela saiu do escritório. Ela foi puxando de fato, porque isso é comum eles fazerem. Mas o diálogo que nós tivemos, ele foi incomum. Foi assim, um pedido, uma declaração e assim, tudo que precisasse para ser feito, e mais do que tivesse ao alcance da direção, teria que ser feito. Eles estavam à disposição, eles se colocaram, se igualaram a todos ali, para que nós tivéssemos os seus casos positivos. E não é à toa que hoje conseguimos superar muito bem e somos referentes. O que me vem na cabeça quando você fala em mudança, mudança de gestão pessoal. A mudança de gestão pessoal foi gritante e até hoje ela acontece. Então teve uma evolução enorme nesse sentido. E junto com essa evolução da gestão pessoal, a gente sentiu muita mudança, principalmente na parte de segurança do trabalho. Segurança do trabalho e meio ambiente. Então assim, a gente sabe que em muitos setores, a atividade de segurança do trabalho, ela vista mais como algo que gera um concurso. É difícil ver números, resultados. Aqui foi muito diferente. Então a gente conseguiu trazer resultados em que a própria direção conseguiu mensurar isso junto com nós. E sem antes mesmo desses resultados virem, a gestão pessoal, ela alavancou muito a questão de saúde e segurança. E consequentemente o meio ambiente também. Então o ganho foi sensacional e até hoje a gente tem reflexo sobre isso. Que permaneça esse legado, esse desenvolvimento pessoal, que é a base, é a base para tudo. Hoje nossos funcionários aqui é a base do nosso negócio. E todos os setores trabalham para que isso funcione da melhor forma possível. E que isso tem que continuar. Tanto vindo da direção, passando por funcionários, gestores, todos. Todos têm que participar do sistema de gestão, têm que entender e têm que continuar dessa maneira como vem sendo feito e aperfeiçoando. Os investimentos são grandes aqui nesse sentido de aperfeiçoamento profissional. Então isso tem que continuar, as pessoas têm que participar. Tem que estar ativo dentro da empresa. Isso é importantíssimo para que a gente consiga passar por diversas situações, seja crise, essas situações também positivas, manter e sempre fazer esse crescimento. O que é que a gente consiga passar por diversas situações,